O outro nasceu em Minas, mas se tornou o próprio carioca, cheio de malandragem e picardia. O mineiro que nasceu no Rio é o Milton Nascimento, e o mineiro que se tornou carioca, João Bosco. Esses dois mineiros cariocas, além dos estados em que nasceram ou foram criados, têm em comum o enorme coração apaixonado pela vida, pelas pessoas e pelo país que lhes dá a matéria-prima de suas músicas. Eles cantam a paixão pela natureza, pelo povo, pelo amor, pelos momentos mais importantes da vida política do Brasil. Suas músicas se tornaram hinos de momentos marcantes da nossa história e foram cantados pelas ruas numa só voz, numa só esperança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, é verdade. A vida é mais livre. Até dá para pensar no futuro. Mas ainda há muito para sonhar. Milton viveu junto com o Brasil o sonho das diretas, da liberdade, do povo nas ruas. Uma só voz, uma só canção. Mas ainda há muito para sonhar. Durante a Nova República, Milton escreveu uma canção, onde ele coloca toda a sua vontade e o seu medo desse sonho andar para trás. Sim, é verdade. A vida é mais livre. O medo já não convive nas casas, nos bares, nas ruas, com o povo daqui. E até dá para pensar no futuro e ver nossos filhos crescendo sorrindo. Mas eu não posso esconder a malcura, ao ver que o sonho anda para trás. E a mentira voltou, ou será mesmo que não nos deixar? A esperança que a gente carrega é um sorvete em pleno sol. O que fizeram da nossa fé? O que fizeram da nossa fé? Eu brinquei, apanhei, eu sofri, aprendi, eu cantei, eu perrei, eu chorei, eu sorri, eu saí pra sonhar, meu pai. E foi tão bom, não estava sozinho. A praça era alegria, a sadia. O povo era senhor, e só uma voz, uma só canção. E foi por ter posto a mão no futuro, que no presente preciso ser duro. E eu não posso me acomodar, quero um país melhor. E foi por ter posto a mão no futuro, que no presente preciso ser duro. E eu não posso me acomodar, quero um país melhor. João Bosque é mineiro, mas se ele ganhou o Brasil, com sua simpatia e sua voz, que é um verdadeiro instrumento. Mas no fundo, ele continua sendo um mineiro muito amoroso. Coração sem perdão. Coração sem perdão. Coração sem perdão. Diga, fale por mim, quem roubou toda a minha alegria. O amor me pegou, me pegou pra valer É que a dor do querer Mula o tempo e a maré Vendaval sobre o mar azul Tantas vezes chorei Quase desesperei, jurei Nunca mais seus carinhos Ninguém tira do amor, ninguém tira, pois é Nem doutor, nem paché Que quem mais seduz enlouquece o veneno da mulher O amor quando acontece A gente esquece novamente o sol O meu coração marcado Tinha um nome tatuado e vi a vida doer Forçava só a solitar E o amor quando acontece Se a gente esquece logo o que sofrerão Esquece sim Quem mandou chegar tão perto Se era certo Se era certo O outro engano O coração se cai Agora eu sou a senhora O outro engano Desculpe para ele As novas O outro engano E o outro engano O outro engano O outro engano E o outro engano Amém. Quando alguém vai no sol, sabe logo? Oh, yeah, yeah, yeah Quando o amor quando acontece A gente esquece logo que sofreu um dia Esquece sim Quem mandou chegar a tocar Que se era certo o outro engano O coração se canta Agora eu choro Ah, sim Eu conheci o João com o violão na mão E eu não me lembro ter visto o João sem aquele violão Eu acho que ele desenvolveu uma relação tão íntima com o instrumento Que o João talvez seja, depois do João Gilberto, o outro João O maior casamento de voz violão que eu conheço Isso considerando qualquer artista no mundo Música 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 O João tem umas coisas muito importantes na carreira Além da coerência dele Uma das coisas É que nós estamos acostumados a ver Muitas pessoas falarem Hoje em dia Um músico ou um compositor Que diz, eu estudo, pratico seis horas por dia E quando essas pessoas falam isso A impressão que nos passa É que essas pessoas se obrigam a fazer isso O João faz isso da forma absolutamente mais natural Como bom mineiro que nunca deixou de ser João Bosco é supersticioso Religioso Místico E acredita em tudo que existe entre o céu e a terra João Bosco é câncer E nasceu numa lua cheia Os cancerianos já são regidos pela lua O fato de ele ter nascido numa lua cheia Coloca ele muito ligado a tudo que está ligado à lua Coloca ele muito ligado às marés Então isso pode fazer com que ele tenha Marés de uma extrema criatividade Marés de uma necessidade de reclusão Para repensar Amadurecer a obra Porque ele tem a marés Em que seja extremamente técnica Que seja um compositor Que se apoia unicamente na técnica E em fases em que ele vai unicamente no feeling Que vai unicamente na intuição A lua é o feminino dentro da astrologia Então isso faz com que ele tenha uma ligação muito grande Com o feminino Tem uma ligação muito grande com a terra onde nasceu A lua também está ligada à tua região Ao teu povo As coisas que você traz Em setembro Se viermos me ajudar Vira alguém Eu sou de virgem E só de imaginar me dá vertigem Minha pedra ametista Minha cor amarela Mas, sou sincero O necessito e urgente Anantista Tenho alma de artista Tremores nas mãos Ao meu bem mostrarei no coração Sobre uma ilusão Sobre uma ilusão Eu sei Na idade em que estou Aparecem os tiques As mãos As mãos As mãos As mãos Em setembro se vênus me ajuda a ver alguém Eu sou de virgem, só de imaginar me dá vertigem Minha pedra é ametista Minha cor é amarela Mas sou sincero Nessa sítio, gente autentista Tenho alma de artista Tramores nas mãos Ao meu bem mostrarei no coração Sobre uma ilusão Eu sei Na idade em que estou Aparecem os sigues As maldias transparentes Transparentes Feito bijuterias Pelas vitrines Das desenvolupers da alma A idade em que estou 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 Amém. 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 João Bosco. Como Milton Nascimento. Usa paixão. Como material para suas canções. Não canta só o amor. Ou os personagens engraçados da vida. Suas músicas estão ligadas na realidade do país. traduzindo o que todos queriam cantar. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 É um mistério, a maior beleza, amor é don da natureza, amar é laço que não escraviza, nunca é igual se for bem natural, se for de coração, além do bem, do mal, coisas da vida. O amor, enfim, ficou o senhor de mim e eu fiquei assim, calado, sem latim, coisas da vida. Como foi que eu cheguei aqui, quem me diria que esse era meu fim? Olha o teu olhar, a festa de estar de bem com a vida. O luar girou, a sorte me pegou, tesouro, te encontrei sem garimpar, no ouro da paixão, na febre da paixão que estão em mim. Como foi que eu cheguei aqui, quem me diria que esse era meu fim? Olho no teu olhar, olha o teu olhar, a festa de estar de bem com a vida. O luar girou, o luar girou, a sorte me pegou, tesouro, te encontrei sem garimpar, no ouro da paixão, na febre da paixão que estão em mim. Ser o que serve e é servido, só o amor é tão bonito. Ser o que planta e sentar a mesa, amor é dom da natureza. A água que limpa e mata a nossa sede, sede de viver, de deixar viver, de fazer viver e de ser feliz. O velho e eterno jeitinho brasileiro não podia escapar de João Bosco. Mais brasileiro que o nosso João, só mesmo o João ali da esquina. E se os dois se encontrarem, na certa vai rolar muito papo, muita cerveja e um bom samba para alegrar a noite. Eu quero que ele continue assim com o Militar. O João Bosco é uma das figuras mais importantes da música brasileira. Eu acho que agora as pessoas começam a dar muito mais valor, exatamente pelo que eu falei. Eu acho que está se voltando mais para a coisa mais intimista, está se prestando atenção mais aos artistas. Porque há uma peça parafernália em torno da música, de muita luz, meio feérico, que se faz em espetáculos e tudo. Isso na realidade é uma cortina de fumaça para tapar até a falta de talento, no caso. Então os verdadeiramente talentosos esses vão continuar. E o João vai continuar, graças a Deus. 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 Não, não. Yeah, 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 yeah Assi, assi, eu não Sangue, sangue, eu, já, coucou Sangue, sangue, eu, eu, já, coucou Sangue, sangue, eu, já, coucou É do mais cedo, eu sou prego Não sei se vou Não me ouvir esse coração Não, não Sangue, sangue, eu, já, coucou Sim, 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 sim Basta um perigo, eu, já, sei, não E eu, já, coucou, eu, já, coucou Mamãe, eu tenho pra cá Eu, já, 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 eu Tô aqui, tô lá no mundo Quem disse era seu meio Ai, 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 ai ¡ay, ai, 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 ai! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Milton Nascimento é um dos compositores e cantores mais versáveis da música brasileira. Ele canta, compõe ou toca qualquer tipo de música, seja com brasileiros ou estrangeiros. Um novo e grande mercado se abriu para ele, os Estados Unidos. A gente sabe que ele tem música de sobra para isso. Eèèè... A hêêê! Hai héoô... Hai héé... Hai hê... Oohh! Hai eh! Hai heee! Oohh! Amém. Sinto bicho em longos fios, meio bom, meio ruim, quase normal. Sinto a vida enlouquecida, meio morte, meio força e carnaval. Sinto a vida enlouquecida, 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 meio força e carnaval. Sinto a vida enlouquecida. Sinto a vida enlouquecida. Sinto a vida enlouquecida, meio força e carnaval. 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 João Bosco, das dores de oratórios. Sinto a vida enlouquecida. Sinto a vida enlouquecida, meio força e carnaval. 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 Foi por amar que ela só ficou só E a deixou-se ficar Foi por amar Foi no altar E ela ia 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 Noiva que o amor podia acordar Foi no altar E ela ia ia Dor que a própria dor Te das dores será Foi no altar E ela ia ia E ela ia Não virá Não virá Não virá Foi no altar Foi no altar Amém 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 Era um lugar, era, ia, 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 salvador, Maria de Antônio de Vila Era um lugar, era ia ia Sem choque e gastou de todo lhe esperado Louca a gritar, bela iô 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 Esquecer, quem há de esquecer o som dessa tarde? Só vai gritar Música 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 Música